O calor comendo solto Vou dançar, vou dançar, vou dançar Vou dançar, vou dançar Vou dançar, vou dançar Vou dançar Vou dançar Vou dançar Vou dançar E é ela ainda mais Mais uma né putão Não adianta a mané Ele é rei dela Ele é rei dela Scope drop 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 Tomando o saco Pica, pica, bunda no saco Você gosta muito Pica, pica, bunda no saco Pica, pica, bunda no saco O calor comendo sol Foda, foda, foda Foda, foda, foda GV Cunha, GV, ele é rei delas